Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Rivaldo comenta sobre a importância do São Paulo renovar com Caleri. Uma decisão muito simples. O craque Rivaldo, embaixador da Betfair, comentou sobre o desempenho de Caleri no São Paulo e destacou que considera essencial que o clube renove seu contrato com o jogador. Até o momento, o camisa 9 marcou 12 jogos em 21 partidas. O artilheiro da temporada está próximo de atingir a minutagem em jogos estipulada no seu contrato que, obrigatoriamente, fará com que o clube o contrate em definitivo. Rivaldo, por sua vez, elogiou o jogador e citou o hat-trick na estreia do time no Campeonato Brasileiro contra o Atlético-PR. Do que eu tenho visto do jogador, inclusive assistindo o estádio a seu hat-trick em cima do Atlético-Paranaense, ele é um grande atacante que complica muito as defesas adversárias se dá a cara para bater, disse. Aclamado pela torcida, Caleri se tornou uma peça essencial no elenco de Rogério Senne, decisivo em diversos jogos. Rivaldo ressaltou a identificação dos torcedores com o atleta e a forma da qual ele ajuda no time. Isso faz dele um jogador muito apreciado pela torcida e seria uma grande decepção para os torcedores que o clube não firmasse sua contratação, especialmente pelo que vem mostrando dentro do campo, destacou. Devido a estes motivos, enfatizou a importância do tricolor paulista em renovar com o argentino. Para ele, é uma decisão considerada simples. Essa me parece uma decisão muito simples apesar da verba ainda ser considerável. Dificilmente o clube encontrará um atacante tão credenciado e tão querido no clube como ele e seria uma grande perda para o clube. Tem que contratar o Caleri, concluiu. O São Paulo volta a campo em clássico contra o Santos que será disputado no Morumbi na próxima segunda-feira, 2. O jogo será às 20h e vale pelo Brasileirão.